Apesar de só agora nestes últimos anos começámos a ouvir mais o teu nome nos mídia e um bocado pelos teus títulos, no ar de enduro e no super enduro, isto aqui de andares aqui às corridas e se és campeão já não vêm desde há 4 anos ou um bocado assim de género, já vêm desde há muito tempo. Desde que idade é que começaste a correr? Eu comecei a correr com 8 anos, comecei a andar de moto muito antes, acho que a primeira moto eu tive aos 3 anos, um bocado intermédio no meu pai e foi sempre um bocado eu seguir a vertente do motocross com uma PW, até que uma PW50, depois uma 80, tive uma K-65 que se chama moto a sério, até acho que é perigoso demais para os putos, anda demais e uma vez estava a andar numa pista e acabei por cair, os meus pais ficaram um bocado assustados pela velocidade da caída, não sei bem, não me lembro bem e entretanto decidiram escrever-me na escola de trial e foi realmente comecei a correr, foi em 2001, tinha mais ou menos 8 anos e pronto, a partir daí até há 4, 5 anos atrás sempre foi de trial, exclusivo de trial e pronto, acho que é o que me dá a principal vantagem nas partes técnicas foi ter esta escola de trial que muitos poucos pilotos têm aqui em Portugal. E tu ainda continuas a correr no trial? Sim, continuo a correr no trial, é uma das modalidades que mais gosto e infelizmente em Portugal ainda não tenho os adeptos que deveria ter, também percebo um bocado, é um desporto muito difícil, o início é muito massacrante, passamos 3 anos sem fazer absolutamente nada e só a partir daí é que começamos a fazer coisas decentes, por isso é que é também um bocado importante começar de novo, porque em crianças passamos a parte chata, conseguimos aprender melhor a parte chata e depois quando começamos a crescer e ter mais vontade de evoluir, aí já temos as bases, aí já temos as bases, que é muito importante, enquanto uma pessoa normal se pega numa moto de trial não acha muita piada porque ainda vai fazer menos que faz com uma moto de Enduro, percebo também essa dificuldade de trial mas é uma modalidade muito fixe e muito desafiante porque fazemos o, visualizamos a linha que queremos fazer e tentamos e tentamos até que conseguimos e quando consegues é bastante fixe. É outro nível de satisfação. Sim, é outro nível de satisfação. É um bocado como no Xtreme Enduro, mas no Xtreme Enduro não é tanto a parte de não pôr os pés nem da beleza da condução, é mais realmente transpor, seja como for. Chear ao fim. Se a moto passar já está, enquanto no trial não é bem isso, mas a gratificação é mais ou menos a mesma e eu fiz. E depois do trial tu entretanto mudaste para o Enduro, não foi? Como é que surgiu essa oportunidade de passares para o Enduro? Sim, em 2014 comecei a fazer algumas provas, fiz uma resistência na moto de um amigo que correu bastante bem, consegui ficar à frente dele. Quem foi o amigo, só para saber? O Ricardo Pereira. Ele impressou uma moto, mas também correu com outra, mas foi um bom amigo e impressou-me ao melhor. E pronto, correu bastante bem essa prova, ganhei um bocadinho o gosto e outro amigo, deu graça-me a Moura, e impressou-me uma moto de Enduro para ir fazer um Enduro, que foi o último Enduro desse ano, era um Enduro de 2 dias, mas só fui ao último porque tinha uma exibição de trial no sábado, então cheguei lá às 2 da manhã, não consegui ver especiais, meteram uma moto em parque fechado, umas ilegalidades depois, estava a partir da prova, ninguém viu se a moto tinha gasolina, na segunda especial do dia fiquei sem gasolina no meio da especial, tenho que empurrar tudo, lá me vou buscar a gasolina, mais umas ilegalidades, continuo em prova, e pronto, mas na segunda volta foi bastante bem, acabei por ganhar as 3 especiais na classe hobby, e pronto, e a partir daí tivemos o apoio da Raposeira, que foi sem dúvida essencial na parte de, tanto eu como minha irmã, na transição para o Enduro, porque o trial é um desporto muito mais barato do que o Enduro, nem sequer tem comparação, uma moto de trial leva 2 litros e meio de gasolina e dá para uma tarde, uma de Enduro leva 10 e às vezes gasta-se na manhã, em termos de pastilhas nunca troquei umas pastilhas numa moto de trial desde que corro, pneus ao ano todo, todos os gastos são muito diferentes, e pronto, e a Raposeira possibilitou-nos a transição para o Enduro, e a partir daí comecei o meu primeiro ano desde 2015 na classe Open logo, vendo agora, não sei se foi a melhor ideia, mas acabei por ser campeão porque consegui ser o piloto mais consistente, não consegui nenhuma vitória esse ano, mas muitos segundos lugares, enquanto os outros adversários tanto faziam primeiro e depois quarto, ou desistiam, tinham problemas, consegui vencer o meu primeiro ano e pronto, foi bastante bom, foi uma boa iniciação. E depois, entretanto, começaste com a onda, não foi? Comecei com a onda nesse primeiro ano, sofri um bocado na primeira prova, acho que me doeu músculos que nunca me tinham doído, e foi uma experiência muito marcante, porque comecei a do nada, fiz uma prova na hobby, a ficar sem gasolina, sem perceber o ritmo, sem perceber nada, depois no ano, a seguir logo para Open, em Gois, ainda por cima, que normalmente não é um Enduro fácil, não sabia o ritmo, tentava seguir os outros pilotos, foi mais bastante frio, caí no gelo, foi toda uma história, depois fiquei tipo 4 dias sem conseguir mexer a mão da embreagem, mas pronto, fui evoluindo e agora estou aqui. Foi uma experiência dura. Pois entretanto, foi na Beta que tu começaste a ter as tuas primeiras experiências no ar de Enduro, não foi? Sim, apesar que na onda consegui, fiz o Xtreme Valonco, acho que foi o primeiro ano que eu levei cá para Portugal, quer dizer, que houve aqui em Portugal, o campeonato europeu de Xtremes com o Xtreme Valonco, tentei fazer de onda, mas não era toda a moto indicada, porque moto de motocross, só com kicks, ainda por mais, não foi muito fácil, depois no ano a seguir fui para a Beta, uma moto muito mais feita para o ar de Enduro, com motor de arranque, dois tempos, sempre corri dois tempos no trial, muito mais o que eu estou habituado, muito mais a minha cena, e pronto, e aí comecei a perceber que podia ser uma modalidade em que tivesse futuro, pois todos os pilotos na frente são no trial, e apesar de eu não ter o nível que eles têm, safaram-me bem, e pronto, comecei a apostar um bocado mais nisso, e tive dois anos na Beta, passei para a Yama, quatro tempos, vendo agora, se pudesse ser agora, não tinha feito as provas de quatro tempos, tinha ido para a impressão dizer que tem agora, porque conseguia, o tempo que eu perdi este ano a tentar desenvolver a moto, a tentar perceber o que é que precisava e o que é que não precisava, que conseguia, tinha feito ano passado, e este ano já tinha uma moto muito mais apropriada para as corridas, mas pronto, também foi uma experiência que lá temos, e acho que tudo é bom, tudo é uma experiência e podemos sempre aprender com isso. que corridas, ou quais é que foram as tuas experiências mais marcantes, toda a tua experiência nas corridas, de qualquer modalidade? Tive algumas no trial, principalmente as primeiras participações internacionais, por exemplo, nas filas de espera, que é uma coisa que, não se tem muito no Enduro, mas no trial, temos um X tempo para fazer a primeira volta ao percurso, então, o ideal é ficar o mais para trás possível, que era para ver o maior número de adversários a fazer o nosso obstáculo, para tentar perceber os erros deles e tentar aprender com isso, mas depois também não podemos ficar muito tempo, então, nas primeiras zonas é sempre aquele compasso de espera a ver quem é que vai primeiro, quem é que vai a seguir e assim, então começamos a atrasar muito, depois nas outras zonas a seguir começa a haver filas e começa a ser toda uma confusão difícil, ter que empurrar a moto, ter que tentar ganhar posição e vindo daqui do campeonato português, que somos todos amigos, somos cinco pilotos na elite, todos amigos, todos falamos, um segue o outro na boa, enquanto lá fora é tudo muito mais, muito mais, eu é que tenho que ir agora porque o meu tempo e assim, então foi um bocado a experiência de show. Outra marcante também foi a primeira vez, como já tinha dito, no Enduro de Gois, primeira vez que corri no gelo, todo o ritmo que era preciso para chegar a tempo no percurso, as mãos congeladas pelo frio que estava, tudo isso, e ainda para mais um Enduro bastante difícil, com muita lama, o iceberg também foi marcante quando vi as subidas e quando percebi que não era nada do que tinha treinado, completamente fora, já tinha visto os vídeos mas nunca dá a ideia. Aliás, na altura tinhas treinado mais para quê? Na altura tinha treinado mais... Carlos Deneuve, assim? Não, ribeiros, normais, porque aqui também é uma das principais dificuldades que encontrei foi, ainda não encontrei um sítio em que consiga ter um treino semelhante ao Ezra, porque aqui é mais lagares, mais ribeiros, o que os pilotos andam aqui, principalmente no norte, é ribeiros, 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 enquanto lá não há um único ribeiro, então é um bocado difícil preparar uma prova em que não... Não tem sítio para treinar. Não temos sítio parecido onde treinar e muito menos o Carlos Deneuve, o Carlos Deneuve, a primeira vez que fiz é uma coisa mesmo fora de normal, e mesmo depois de fazer... não sei se... não acho lagares um choque tão grande, também porque se calhar... Eu sou daqui e ando muitas vezes por lá, em Valongo e assim, nesse tipo de terreno, lá é completamente diferente o tamanho, a extensão, qualquer moto sofre, a bater nas pedras e sei que na televisão não dá para ter noção e principalmente a ver os árvores e assim, aquilo parece uma autostrada, mas não é toda uma autostrada, aquilo tem lá buracos a sério, que dá para ficar lá a prova toda, ainda para mais, sítios sem ajuda, ainda para mais, quem chega ao Carlos Deneuve são tipo 50 pilotos, então esses 50 já estão no seu limite, não vão parar para te ajudar, então se te acontece alguma coisa, no primeiro ano fiquei sem água na mota, fiquei sem embreagem, fiquei sem travão de trás, tudo no Carlos Deneuve. Ficou tudo? Tudo no Carlos Deneuve e ainda para mais, e outro problema foi o primeiro ano, estamos habituados aqui em Lagares, a organização cede informações para toda a gente, onde são os pontos de espetáculo e assim, ali é um recinto fechado, a parte pública, a parte de paddock é completamente vedada, não dá para sair de moto para lado nenhum, a não ser que se tenha áreas credenciais, só dá para ir de autocarro, não sabíamos informações da prova, encontramos uns alemães que nos ajudaram e levaram os meus assistentes para um sítio, mas em que eles diziam que era muito difícil e ainda era das partes com ajuda, porque o Hezboa que temos até ao CP12 ajuda, a partir do CP12 já não há ajuda, eles levaram-me para o CP3, que é uma parte mítica, uma subida mítica, mas eu passei lá e nem vi, e a partir daí estava sozinho, nunca mais vi ninguém, fui pedindo ajuda às pessoas que estavam do público e sim, água para pôr na moto, água para beber, mas eles lá só bebiam água com gás, então a primeira vez que bebi, achar que era água normal, saiu tudo, mais depressa do que o que entrou, tive que pôr água com gás na moto. E fascinou. Sim, tipo, chegou ao fim, chegou ao fim do tempo, foram tudo experiências, coisas que se aprendem, no ano a seguir, que foi ano passado, já sabiam onde era o Carlos Diner, com a minha equipa tivemos à procura do Carlos Diner, maneiras para eles chegarem lá, porque é sem dúvida o ponto principal da corrida, e este ano ainda estava mais aliado, consegui ter várias pessoas em vários sítios, até porque dois dos pilotos que foram não conseguiram qualificar, foi outra coisa, também buscou um bocado, foi a qualificação, primeiro ano que fiz, a velocidade que é preciso ter, que é um dos meus pontos fracos, nesse prólogo é passar terceira, sempre no trial, sempre andei a 2km por hora, por isso passar terceira já começa a ser rápido demais e ali é um prólogo sempre quarta, quinta, sexta, passada, vi, passei pela ambulância que transportava o Codyweb e ia na pista, porque depois também só há um caminho aí, eu tinha aqui na pista, tive que ultrapassar, passei pelo outro caído mais à frente, que estava a ambulância a chegar a erro, tudo isso no teu primeiro prólogo, enquanto estás a tentar ir o mais rápido possível e a bater nas pedras, todo o prólogo é, é um bocado imagem da prova, porque toda a prova é uma louqueira, todo o paddock é festas a noite toda, tudo isso... Depois dormem, conseguem dormir direito. Os pilotos principais que vão lá para ganhar normalmente não ficam no paddock, ficam, as equipas alugam, aquilo tem uma vilazinha de apoio, tem umas casas para alugar que se tem que marcar com 60 anos de antecedência, que não sou alguma coisa que eu seja conhecido, não é? Pois sim, porque vocês não saíram, mas o Diogo rege-se por 10 minutos de antecedência em tudo na sua vida. Planeamente. Se quiserem combinar um café com ele, 10 minutos antes, está ótimo, se querem uma semana antes, já não dá. É demasiado cedo, ele não está a funcionar. Então, mas este ano consegui alugar uma casa, não era provavelmente perto, mas achei que começasse o esforço de fazer a viagem, ir e vir, pelo silêncio, pela parte de dormir, por ter um sítio onde ir, porque... Onde descansar também. Onde descansar, porque... Parar até. Aquilo é uma mina, tudo em terra, tendes que ir tomar banho, tens que andar tipo 15 minutos a pé para ir tomar banho, voltas igual, quando chegas à tenda estás exatamente igual a começar isto. Todo o pó de 15 minutos de carros a passar, aquilo monta-se uma cidade, temos táxis, temos autocarros, temos tudo, aquilo... O último paddock demora-se 35 minutos a chegar ao centro, onde estão as tendas principais e onde é os banhos e onde é a tenda da festa. E pronto, tudo isso, o primeiro iceberg é um impacto muito grande, é muito... É totalmente fora do que conhecemos, ainda para mais. A primeira parte dos pilotos que lá vão é para a festa. Aquilo tem 1600 inscritos. Tipo... É um festival. 1400 deles, sem qualquer tipo de competição. É só para ir, vão com os amigos, ficam lá, aquilo é um festival de verão, com modos. Burnouts a noite toda, pilotos fazem o burnout, vão meter um pneu novo, mais um burnout, outro pneu novo, mais um... Coisas que para os portugueses são mesmo impensáveis, eles... Mas pronto, e agora cada vez estou a perceber mais o que é o iceberg, como ser bem sucedido lá. Se bem que é um bocado o que acontece em todas as provas de Xtreme, acho que estou bem preparado até chegar à prova e ver o ritmo que precisas de ir para acompanhar todos os prós. Então aí penso, já me tinha esquecido o que era preciso mesmo. E pronto, mas acho que tenho evoluído e tenho percebido cada vez mais o que é preciso e... Alguns treinos com... tanto com o Mario Romain como com o Johnny Walker fizeram-me ver como é que eles treinam, o que é que eu preciso fazer para evoluir e para ficar mais perto deles e... E que pequenos detalhes é que tu me notaste, por exemplo, das tuas experiências? Por exemplo, para eles é do género, mind equals blown, só pelo facto de estares com eles e perceberes aqueles pequenos detalhes. Sim, uma das coisas que percebi mais foi com o Johnny, que foi com o que eu treinei mais, na preparação para lagar-se. Por exemplo, nós quando combinamos de dar uma volta, mesmo que seja para treinar, o nosso objectivo é fazer tipo 4, 5 rivais e achamos que fizemos um bom treino e eles não, ele vai para um sítio. Por exemplo, tivemos bastantes treinos na Veranda do Papagaio, basicamente em Valongo, acho que foi o único river que nós fizemos. E chegámos lá, aposámos as coisas e agora 10 voltas. Subir e descer 10 vezes e agora 5. E agora tipo uma a fazer tempos. Normalmente como se treina numa pista de motocross, eles treinam isso em partes técnicas e aí percebo como é que eles conseguem ter o ritmo, porque fazer 10 voltas, demoramos 40 e tal minutos. Eu levei duas voltas de avanço, só para entender. Mas pronto, senti que na primeira consegui com ele, na segunda ainda eu consegui passar, mas a partir daí comecei a fazer alguns erros e depois os erros levam a erros, enquanto eles fazem um erro e conseguem, não, eles caem muito e fazem muitos erros, mas conseguem recuperar rapidamente os erros, enquanto eu ainda demoro um bocado, faço um erro, tento corrigir e assim, enquanto eles é de qualquer maneira. E pronto, aprendi bastante. E o Mário Romain, vi que ele treina muito a parte técnica. Com ele, não foi tanto um treino extrema, foi mais... estava em Málaga, em casa do Guerreiro, porque ele levou uma moto para um superenduro, então fui lá buscar-la e aproveitei e fiquei lá uns dias a treinar com ele e o Mário também foi lá ter, são bastante amigos. E tivemos a treinar umas especiais, mas percebi que ele é um piloto bastante rápido. E não parece. Muitas pessoas não sabem, ele foi campeão do mundo de hindu. Sim, sim, de juniors. E é um piloto muito rápido, mas enquanto estamos a descansar, enquanto estamos a ver uma especial nova, enquanto estamos lá, ele tenta ver coisas onde treinar a técnica, por exemplo, subir pedras, descer aqui, fazer ali uma viragem, está sempre a tentar... Complicar a sua vida. Complicar a vida e ele foi-nos mostrar lá um circuito, que é lá perto de uma zona em que tínhamos e o Mário decidiu subir o monte todo. Essas pequenas coisas, essa pequena, tipo, sempre a vontade de tentar ver se ali dá, ver se ali não dá. E é uma coisa que os pilotos de trial têm muito, mas falta um bocado isso aos pilotos que praticam arde e duro cá. Como é tanto andar em ribeiros, é mais só bem uma vez, ficam a descansar, ficam lá a ver os outros a fazer e assim. Não têm a cena de trial que é, tipo, tentar várias vezes o mesmo obstáculo. Tentar, tipo, a tarde toda numa pedra e depois de passar dessa pedra ver uma maneira diferente de subir a mesma pedra. E depois de tentar passar dessa pedra para outra enquanto os pilotos que estão no top de... Pelo menos esses dois têm muita essa motivação. Lembro-me, na varanda do papagaio, estar a tentar uma partezinha, várias linhas. O Jono ia tentar por aqui, por ali e eu ia tentando imitar-o. E pronto, percebi esses pequenos truques que podem fazer a diferença, se calhar. E era uma coisa que eu não fazia e agora comecei a fazer. E pode ser que consiga chegar mais longe assim. E que corridas no futuro é que gostavas mesmo de fazer, independentemente dos recursos? Sem limitações? Eu gostava de fazer bastantes corridas, tipo... Sou um bocado como o Heinz Saip, que gosta de todas as modalidades. Então gostava de fazer uma corrida de areia, por exemplo, o Tukê. Acho que é um objectivo de... ou deveria ser um objectivo de qualquer pessoa que anda de moto. Apesar de serem 3 horas na areia, deve ser bastante... Bastante fixe, tipo, dar gás pela praia e assim. E eu gosto bastante de areia, apesar de não saber andar bem. Gosto muito de treinar areia e é um excelente treino. Gostava de fazer os 6 dias de trial na Escócia, que é a prova mais antiga do mundo. De motorizar? Sim. Foi lá que, tipo, aquilo começou como 6 dias de trial e depois dirigiu para os 6 dias de trial na Escócia e para os 6 dias de enduro. Mas no início era... era de trial. Quer dizer, trial, aquelas maltas... era de trial, era de tudo. Sim, sim. Lava para tudo. Mas... é uma prova que tenho bastante interesse em fazer. Gostava também de fazer... sendo mais realista um bocadinho, se calhar, Romainx. Era uma prova... tinha como objectivo este ano fazer, mas não me senti preparado. Nem eu nem a moto. Porque... Aqueles... Ocupar na moto é fácil. São 4 dias. Não. Foi mais por minha causa, não tanto pela moto. Obrigado. E por toda a logística que é preciso, porque a prova é na Roménia. E acho que as pessoas também não têm a noção do quão desejante é, tipo... Não. Ah, vamos mandar para a Roménia. E... acho que o pessoal aqui e mesmo a reportagem televisiva não dá, assim, uma boa noção do que é aquilo. Mas com todos os pilotos que falei disseram-me que de longe, mas de muito longe, era a prova mais difícil. Quando falei com o Alfredo sobre isso, ele disse, Lagars, tipo... é difícil. Mas um dia do Roménia é que sai como Lagars e depois ainda te faltam mais 3. Mais 3. Então... E ele contou-me histórias de... de alguns pilotos conhecidos, como o Cervantes, que se irem a fazer e demorarem 12, 14 horas no primeiro dia. Então... Ponderei um bocado a minha decisão de ir ao Roménia. E eu, quando for, quero estar preparado para isso, quero tentar acabar. E pronto, e achei que, se calhar, se me focasse noutras coisas este ano, tentasse ver melhor a preparação, tentasse planear melhor um ano e agora com o que aprendi sobre a moto, se tivesse que ir, já me sentia um bocadinho mais confiante para ir. Mas, quando for, quero tentar acabar. Ou seja, o Roméniax e os seis dias da Escócia. Sim. Mas os seis dias da Escócia é um bocado aquele sonho e é uma prova que vou sem qualquer vertente competitiva, é mais para fazer. Então, tanto posso fazer agora como quando tiver 50 anos. A diferença não deve ser muita em termos de classificação, mas... Enquanto o Roméniax, acho que é uma prova que tens que fazer enquanto estás no teu pico de forma, porque senão, tipo, nem o primeiro dia. E, se calhar, é essa a principal prova que ainda não fiz. Gostaria de fazer. Também gostava de fazer as outras conhecidas do Xtreme, como o City to Sky e... E... Isso é para laurear a pavido. Isso é para ir lá e fazer isso. E o Xtreme e todas essas provas, mas... Tenho que planear um bocadinho melhor o calendário, porque é bom fazer as provas todas, mas depois... Não dá para tudo. Ficamos sem fim de semana, ficamos sem tempo e muitas provas vão coincidir e, às vezes, podem nem coincidir, mas sair de uma prova de Enduro de dois dias e ter que ir, por exemplo, para o Xtreme, que são mais de três dias, com dois dias de descanso, porque tenho a viagem, tenho que lá estar, tipo, quinta-feira, para fazer o check-in e tudo. Não é descanso suficiente, então sei que vou sofrer. Então, às vezes, não é tanto a coincidência das provas, mas, tipo, a repetição e depois são 15, fim de semana com provas e isso depois nota-se. E, pronto, tenho que tentar ver o que é que consigo de patrocínios, o que é que consigo de mota para o ano, o que consigo de patrocinadores, o que é que... qual é a principal... o que é que eles querem, porque tanto posso ter marcas em que prefiram que eu faça provas internacionais e vejam isso como mais-valia para eles, outros preferem os campeonatos nacionais porque é cá que vendem as motas e acham que as pessoas com o campeonato nacional se associam melhor. Depende, isso... o futuro virá. Essa era uma das perguntas em que ia mesmo agora abordar, que era como é que te concilias a tua agenda internacional com a nacional? Pois é, é sim. Às vezes coincido, mas tenho dado prioridade aos campeonatos nacionais. Nacionais? Sim, porque a IAMA aposta muito nos campeonatos nacionais e o principal apoio deles é para os campeonatos nacionais, então é aí que eu tenho que apostar também. Mas tento fazer os campeonatos internacionais porque também acho que dá bastante visibilidade e consigo alguns bons resultados. Também acho que isso é uma mais-valia para ele. E aí